Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, a qual eu já quero deixar os créditos. Cara, que vídeo, que vídeo. É nojento você ver um militante falando, né? É nojeira, gente. O cara ignorar o que aconteceu aqui na Argentina e falar que agora, lá, nossa, assiste, assiste esse vídeo. Eu vou deixar para vocês verem a comparação dele e falando, ó. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Não esqueça de, ao final do vídeo, deixar o seu comentário, é muito importante para a gente aqui. E vamos juntos assistir, porque senão eu vou ficar dando spoiler aqui para vocês, né? Bom, e hoje, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, voltou ao Congresso depois de quase 20 anos da sua cassação no plenário da Câmara por envolvimento no escândalo do Mensalão. O ex-ministro de Lula participou de uma cerimônia para celebrar a democracia e se sentou na mesa diretora da Casa, ao lado de Randolfe Rodrigues e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Da tribuna, o petista criticou as Forças Armadas. O nosso povo resiste, luta, e se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceram no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso recolocar que a luta é que faz a lei. A luta política, a luta social, esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. O nosso povo não parou de lutar. Cinco vezes elegeu o Lula a Dilma, presidente da República. E elegeria o Haddad. Se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático. Em seguida, José Dirceu cobrou uma reação do Parlamento sobre as Forças Armadas. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser instigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. Bom, e tem mais, a gente selecionou mais um trecho, porque ainda de acordo com José Dirceu, a democracia está em risco. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, o nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiros passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% terem a metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros. Silvio Navarro, começamos essa com você. José Dirceu, 19 anos depois da cassação, volta ao Senado para celebrar a democracia. Quero te ouvir. Vamos lá. Enquanto a gente assistia o vídeo, até brincamos aqui, né, Paulo? Que ano é hoje? Que ano nós estamos vivendo? Porque parece um filme antigo e é um filme ruim. José Dirceu não pode subir numa tribuna do Congresso Nacional para celebrar a democracia porque ele subverteu a democracia. Ele é o autor intelectual do Mensalão, que gerou a ação penal 470. Ele foi preso quatro vezes, e não me refiro à prisão de 12 de outubro de 1968, no 30º Congresso de Ibiúna, da ONU. Não, ele foi preso quatro vezes por corrupção, por crimes como lavagem de dinheiro e, principalmente, ele foi preso porque ele tentou comprar consciências. Ele comprou votos. Foi o maior escândalo do primeiro governo Lula. Mas depois nós descobrimos que o filme era muito pior, porque teve o Petrolão. José Dirceu não poderia estar nessa tribuna, porque ele lá representa a volta da quadrilha ao poder, segundo Geraldo Alckmin, que foi de garupa para Brasília. Então, eu acho que essa cena que a gente assiste hoje, e é difícil, é difícil de assistir, é difícil. Ela mostra que o crime compensa no Brasil. Ana, o que você destaca aí dessas falas de José Dirceu hoje no Senado, num evento aí para celebrar a democracia? Ele foi quatro vezes preso por corrupção e hoje a gente acompanha, então, José Dirceu na Casa do Povo. Está tudo normal no Brasil, não é, Paula? Parceiros, a democracia no Brasil está voando, não é? Está voando, as instituições, tudo absolutamente normal. É complicado ver um discurso desse, nós que gostamos tanto de história, como o Silvio disse, em que ano nós estamos? Porque parece um discurso lá atrás, lá de trás, dos soviéticos, né? Para consolidar a democracia, precisamos fazer uma revolução social. Aí você pega aquele PNE, o Plano Nacional de Educação, proposto pelo governo Lula para os próximos dez anos, e mais de setenta vezes as palavras controle social, essas duas palavrinhas são citadas mais de setenta vezes, controle social, controle social. Aí você começa a montar o quebra-cabeça, mas aí é bobagem, né? Essa coisa de comunismo, isso tudo é coisa da nossa cabeça, né? Como disse o ministro lá do Supremo Tribunal Militar. Aí começa aquela coisa de regurgitar o manual marxista, a luta social, diz que Lula foi um preso político e de exceção, sendo que ele foi condenado em três instâncias, com provas sobradas. Mas é impressionante como você olha para o José Dirceu, eu queria pedir para a nossa produção colocar uma foto que eu mandei para a nossa produção na tela, porque essa foto e a legenda, se puder mostrar a legenda dessa foto, olha a legenda da foto. José Dirceu, preso quatro vezes por corrupção, acusado de receber mais de 40 milhões em propina, condenado a mais de 30 anos de prisão, e a legenda é Senado celebra a democracia brasileira. Se isso não é um tapa na cara do brasileiro, assim, doído, nós lutamos contra mais Estado, menos Estado, menos intervenção, menos impostos, tudo isso faz parte de qualquer bom debate, de uma república saudável, uma política mais estatal, menos estatal. Agora, isso, Senado celebra a democracia brasileira com um sujeito desse, que disse que nós vamos tomar o poder, que é diferente de vencer a eleição, o brasileiro tem que ter muita resiliência mesmo, porque essa foto diz muito que o sistema é bruto, parceiro. Piotr. Não combina. Como é que se diz lá no interior? Não orna. José Dirceu, no Senado, falando num evento sobre democracia, mas precisa ignorar a própria história. O Silvio já deu aqui o relato completo, eu não vou me ater a repetir porque está muito eloquente. Mas ele fala sobre uma questão social, né? O Brasil hoje perde investimento e perde tempo e vida das pessoas porque não tem saneamento básico. O Congresso aprovou uma lei de saneamento tempos atrás, que é moderna, inteligente, colocou metas. E sabe qual foi um dos primeiros atos do governo Lula, que o Zé Dirceu defende? Querer mudar a lei de saneamento para privilegiar algumas empresas estatais ineficientes, a começar da Bahia, governada pelo PT, do ministro-chefe da Casa Civil do atual governo, inclusive. Vamos lá. Então, quer dizer, esse discurso social de petista não cola. Não cola porque eles são contraditórios. Não é que eles são contraditórios, são incoerentes. Não funciona. De novo, não orna. Mas vamos lá. A gente está fazendo aqui uma defesa técnica em relação a 142, a defesa do entendimento de que não tem poder moderador. Que bom que o Supremo fez esse entendimento, como disse o Zé Dirceu, ou seja, está esclarecendo um ponto de vista. Mas nós estamos aqui buscando uma solução para o país. O Zé Dirceu acabou de propor, de novo, uma série de mais guerra, mais discussão, e pior de tudo, revanchismo. Ele está ali com uma série de ódios internos, de coisas que aconteceram com o PT, mas vamos lá, o PT provocou. O Mensalão não foi ideia da oposição, foi ideia do PT, quem estava no poder. O Petrolão também não foi. Os dois maiores casos de corrupção da história do Brasil, o Petrolão foi o maior, mas os dois maiores casos de corrupção na história do Brasil foram dentro de governos petistas, com o envolvimento de petistas. Segundo o próprio Supremo, no caso do Mensalão, aquele julgamento não foi anulado, não tem a história do CEP de Curitiba. E mesmo com tudo que foi entendido pelo Supremo em relação a Lava Jato, convenhamos, o dinheiro não saiu de um lugar e foi para outro à toa. Alguém pegou, alguém roubou, alguém desviou. Bom, então todo mundo sabe da história. A decisão que veio depois, política de recuperar o... Bom, tudo isso todo mundo já sabe as razões. O ministro Gilmar Mendes fez questão de dizer que isso só aconteceu porque o Supremo fez com que o Lula tivesse vida política e se elegesse. Bom, a eleição foi a consequência disso tudo. Então, vamos falar de democracia a sério, com gente séria, disposta e realmente democrática. Aí a gente avança. Agora, o Senado se permitiu a isso, não sei exatamente qual foi a razão que levou José de Seu a poder falar lá. Do ponto de vista democrático, acho que todas as pessoas podem, mas, de novo, não orna. O vídeo foi feito por Randolfo Rodrigues. Quem convidou isso? Randolfo Rodrigues. Então, foi um convescote, é isso? Então, não é um evento do Senado, assim, institucional mesmo. Eu já apresentei outro dia aqui, não vou repetir, a biografia não autorizada, resumida, do Zé Dirceu. Vou pegar trechos. Só. O Zé Dirceu, comandando, o guerreiro do povo brasileiro, comandando uma tropa, só me faz morrer de rir. Por quê? Porque, contratado pelo Jornal do Brasil como facilitador de negócios, eu estava no Jornal do Brasil, eu ouvi a explicação. Eu disse que, bom, como é que eu vou... Eu trabalhava na empresa, como diretor de jornalismo, como é que eu vou conviver com esse cara? Aí, tal. E aí, o senado não se preocupa, ele veio fazer outra coisa. Quando ele cruzou comigo, ele disse aquela palavra. Oi, chefe. Então, eu vou tratar como subordinado o Zé Dirceu. Faz em conta que eu sou mesmo chefe dele. O que o Zé Dirceu é... Ele se definiu como cadeiro. Foi preso tantas vezes. Ele falou, eu sou cadeiro. Ele estava indo para uma terceira, quarta prisão. Ele perguntava, qual é o tamanho da cela? Porque ele gosta de organizar. Tantas vezes ele foi para a cadeia. Foi solto a última vez por um habeas corpus do Gilmar Mendes, concedido pelo Gilmar Mendes. O Zé Dirceu, ele se refere à extrema-direita. Como se ele não fosse, então, de extrema-esquerda. Não existe a direita democrática. Não existe a ele que está falando em democracia. O Zé Dirceu declarou há poucos dias, acho que veremos isso de novo. Declarou há poucos dias, não, há poucos meses. Mas é o que ele pensa. Que o judiciário não é um poder. Devia fechar o judiciário. Que não tem a menor importância ao gasto de dinheiro. Ele disse isso. Ele apontou como um dos grandes erros do PT não ter promovido oficiais que simpatizam com o partido ou militam. Sem, não ostensivamente. O Zé Dirceu só fez bobagem a vida inteira e agora está discursando sobre democracia ali como se devesse levar a sério um sujeito que começou a série de escândalos do governo Lula com um dos seus discípulos, Valdomiro Diniz. Morou, o Zé Dirceu morou com o Valdomiro Diniz. Em Brasília, e o Valdomiro é aquele. aquele vídeo é antológico porque ele fala com o bicheiro lá no aeroporto e com Cachoeira, né? Carminhos Cachoeira. É, pessoal. O negócio é sinistro, é complicado, né, gente? É triste. É muito, muito, muito triste saber que o Brasil está passando por isso, cara. Comemorando o dia da democracia com o cara condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e a bagaceira toda a não sei quantos anos de prisão. aí vem um cara de pau desse. Cara de pau, né, gente? É muita cara de pau fazer um discurso desse. Isso aí é mais uma narrativa, gente. É mais uma narrativa para mostrar para muita gente que o crime compensa. Isso é para mostrar para muita gente. eles querem mostrar isso. E é a pessoa que pensa. A pessoa de direita ela entende isso. Olha, para eles o crime compensa. E a pessoa que é boboa cheira cheira ela vai entender que não houve nada. Peraí, se esse cara está aí e ele foi condenado lá e agora ele está aí, ele foi condenado lá e agora ele está aí, peraí, então ele é inocente. Está entendendo? A narrativa dele, olha, bonzinho, aquilo foi tudo engano, não aconteceu, coitado, foi preso indignamente, tadinho dele, agora ele está aí para celebrar a democracia. Ei, Brasil, Brasil, será que um dia veremos você nos trilhos novamente? Meu Deus, cara, isso é algo gigante, isso é um absurdo gigantesco, ninguém pode estar enxergando dessa maneira, mas para comemorar a democracia, eles colocam para discursar um cara condenado por corrupção e está solto, e ainda tem a cara de pau de falar o que ele falou, extrema direita. Cara, por que que ele não fala que houve um rombo de 200 milhões no ano passado? Por que que ele não fala? Por que que ele não fala que só no mês agora de fevereiro foram mais de 50 bilhões de rombo? Por que esse pessoal eles acham que é só fabricar dinheiro, não é possível que eles achem isso, e se fabricar dinheiro a conta não bate, para quem entende a conta não bate, eu vou fabricar dinheiro se eu tiver mais coisas para comprar, se eu não tiver eu vou ter apenas mais dinheiro, entendeu? por exemplo, eu tenho dois cortadores de unha desse, cada um custa 5 reais, então eu tenho que fabricar duas notas de 5 reais, ou 10 notas de 1 real, se eu fabrico 20 notas de 1 real, esse cortador ele vai custar 10 reais, gente, é simples, né, ele não vai custar mais 5, ele não vai ter vai fazer o que com o dinheiro que sobrou, ele vai ter que aumentar o valor para não sobrar esse dinheiro, então se os caras fabricar mais dinheiro, é mais ou menos isso que vai acontecer, não vai cobrir o rombo, esse rombo vai ter que ser pago por alguém, e esse alguém, você já sabe, parabéns, parabéns, vai pagar conta, vai pagar viagem, vai pagar conta de pessoas que a gente vai pagar conta para eles gastarem, né, essa é a celebração, omissão do senado aprova multa em dobro para condenado por corrupção, tem como, agora não tem nem como mais ser condenado por corrupção, os caras estão anulando tudo, anulando o processo da lava jato, os caras, de a pouco os caras vão pedir o dinheiro de volta, me devolve o dinheiro que eu roubei daqui a pouco, vai acontecer isso, só pode, né, Bolsonaro em Minas Gerais para impulsionar candidatura de aliados, é isso aqui que eles estão com medo, Bolsonaro viajando para todo lado, impulsionando candidaturas de prefeito, eles vão perder, se isso aqui continuar, se eles não impedirem, eles vão perder em todas as prefeituras e vão ficar indignados e com aquela cara, né, mas como assim, você ganhou, mas na hora de ganhar aqui, você não ganhou, algo de errado, não está certo, não está batendo, né, mais influenciadores de direita que dentro e fora do Brasil aderem à pré-candidatura de Lucas Sanches PL para prefeitura de Guarulhos, então, provavelmente vai ganhar, será que o Buolos consegue ganhar, gente, em São Paulo, aquilo é, aí seria uma piada, hein, a piada seria grande, muito grande.